e dá uma olhada na bebezinha da minha nora olha que gracinha essa aqui foi abandonada na rua e a minha netinha encontrou duas uma minha nora doou e a outra ela ficou com ela agora tá com dois gatinhos uma gatinha grande e essa gatinha bebê mas dá uma olhada nisso que lindeza não uma fofura simplesmente uma fofura plantas lindas na beira da calçada beira-mar plantas maravilhosas da beira-mar viu amigas pessoal pensa numa praia linda aqui em maçaguassu viu o que jardimzinho mais fofo dá uma olhada olha isso aqui que fofura olha isso aqui que fofura 11 horas é 11 horas ontem eu passei aqui e caminhando ela tava aberta e hoje ela tá aberta novamente a beira-mar pessoal e olha que vaso lindo de Jade beira da calçada em frente do quiosque e olha que vaso maravilhoso uma decoração belíssima de uma planta belíssima que é a Jade aqui tem um jardinzinho é um quiosque é um quiosque cercado de plantas lindas olha essa aqui e olha pessoal aquela planta silvestre que dá no mato ela tá com um botão olha tá com uma e isso que é bico de papagaio e olha isso aqui e que planta mais linda do mundo vamos andar mais um pouquinho eu tô mostrando aqui a decoração que tem aqui do lado da praia tá olha isso aqui as florzinhas que belíssima olha isso aqui as amantes de plantinhas de flores é tudo que nós amamos olha mais 11 horas aqui olha só que aberta essa é a 11 horas belíssimas plantas aqui mas a água sul até na beira do mar na beira da calçada tem muita muita planta linda viu olha olha na beira do quiosque quantas plantas lindas olha na beira do quiosque quantas plantas lindas o pessoal mais lindo os filhos foram embora só ficou eu e o meu marido aqui na praia é e nós estamos tomando bebidinha de idoso bebidinha de idoso bebidinha de idoso aqui ó bebidinha de idoso deu uma chuva deu uma chuva deu uma chuva a família ó correiro pra casa mas daí meu marido falou não vou ficar aqui então estamos nós aqui agora curtindo a chuvinha já foi o sol da manhã agora é uma chuvinha mas nós estamos muito bem abrigados né e resolvemos passar a tarde aqui tá tomando a nossa cervejinha gostosa viu aqui né top top das tops com uma vista dessa maravilhosa não precisa uma bebida melhor né comenta aí comigo o que você achou da nossa bebida top aqui na praia hein que delícia é zero gordura é zero adição de açúcar zero álcool é própria pra jovem é pra jovem idoso é isso aí pessoal tchau 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 tchau